Olá, meus amigos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a nossa postila de sistemas digitais. Hoje é o dia 5 de fevereiro de 2024. Neste momento são precisamente 18 horas e 37 minutos. Nós estamos na unidade 8, circuitos PWM. E agora vamos prosseguir com o capítulo 7, geradores de rampa. Nós já começamos este assunto no vídeo anterior e agora vamos dar prosseguimento. Então, nós tínhamos parado aqui nessas figuras aqui. Tinha até dado uma travada, mas resolvemos o problema. Então, vale lembrar que este gerador aqui, ó, este daqui, ó, tudo isso aqui são contadores que você pode fazer das mais variadas formas. Então, a quantidade aqui de opções é enorme. A gente vai ver apenas a forma mais simples aqui. Então, a rampa, que é o de três valores aqui, seria este diagrama, mas lembrando que isto aqui não é diagrama de estados e estados infinitos. Não, isto aqui não é estado do circuito lógico. Isto aqui é apenas o valor PWM, o dead cycle. Então, isto aqui é apenas um único bit, que ele fica piscando aí. E aqui, ó, a rampa para quatro valores e assim por diante. Então, aqui você retrata a rampa. Então, a rampa seria como se fosse uma nova concepção de máquinas de estados e estados infinitos, só que agora os estados não seriam mais a configuração dos bits, que, mas seriam o dead cycle. Então, cada valor, então, seria um estado, um estado do PWM. Então, o PWM pode assumir vários estados multiplexados, cada estado seria um valor de dead cycle. Então, é uma nova concepção aqui de máquinas de estados, mas tudo bem. Vamos lá. Então, aqui nós temos os diagramas feitos lá no MATLAB. Então, aqui é a rampa para três valores. Então, é bem intuitivo, né? Bem trivial. Aqui é a rampa para quatro valores. Aqui é a rampa para cinco valores. Aqui é a rampa para seis valores. Ok. Então, dá para entender que se você vai aumentando a resolução, chega uma hora que se tornaria aqui, ó, uma onda dente de serra, né? Essa seria a ideia aqui. Até podemos aqui, vejamos, acho que não vai caber aqui. Vamos ver aqui. Onde foi que nós falamos aqui sobre a resolução? Resolu... Então, aqui, ó, a rampa aqui de resolução infinita, seria aqui a função dente de serra. Vamos tirar aqui. Então, aqui seria a função escada. Ela imita uma dente de serra. Ok. Até poderíamos aqui ter feito a função aqui dente de serra. Mas, acho que nós já apresentamos anteriormente. Vejamos aqui. Vai, travou aqui para a gente aqui. Ok. Então, vejamos aqui. A gente pode aqui fazer aqui uma simulação aqui, em tempo real aqui. Vejamos aqui. Como é que eu vou fazer aqui? Vejamos. Vamos ver aqui. Então, aqui estão as funções aqui do MATLAB. Então, o que eu posso fazer aqui, é simplesmente cortar aqui. Então, vejamos aqui. A ideia aqui é ficar alternando aqui. Então, aqui é 1 e aqui é 0, 1, 0, 1 e aqui é 0. Então, vamos lá, vamos copiar isso aqui. Durante a live, realmente é demorado. Ok, aqui está. Vamos dar uma reduzida aqui. Então, copiar. Ok. De primeira, hein, pessoal? Foi aqui de prima, hein? Vamos lá, cadê aqui o Word? Vamos lá. Vamos lá. Rampar com resolução infinita, figura 9. Ok. Então, dá para ver qual que é a proposta. Qual é a ideia. Ok. Agora, vamos para os circuitos, propriamente ditos. Então, agora que já não tem mais muito o que falar aqui. Então, aqui eu tenho o contador Johnson interrompido. Aqui o contador anel. E aqui o multiplexador. Então, vamos só dar uma espiada aqui em todos os desenhos aqui. A gente vai aumentando aqui, vai para o de 4 valores, para o de 5 valores e para o de 6 valores. Então, já não tem mais muito o que falar aqui. Vamos agora para o Circuit Maker. Então, vamos abrir aqui o primeiro, a rampa de 3 valores. Vamos só aguardar aqui. Pronto. Aí está. Então, vamos rodar. Veja, então, que o girador PWM aqui de 3 valores está funcionando. Agora, temos que fazer a multiplexação. Então, aqui, ele está pegando o primeiro. Está selecionando o primeiro, que é o data cycle de 0%. Agora, vamos para o segundo. Agora, está pegando o segundo data cycle, que é o de 50%. Então, ele fica piscando. E agora, para o terceiro aqui, que é o data cycle de 100%. Ok. Então, aqui, eu escolhi aqui, usar esse seletor manual aqui, para a rampa, para não ter que construir aqui um divisor de frequência, que tornaria o circuito muito grande. Então, aqui, a seleção dos valores aqui é manual. Então, a rampa, ela progrede manualmente aqui. Ok. Vamos entrar agora para o de 4 valores. Vamos vir aqui. Agora, é só progredir aqui com a ideia. Vamos lá. Então, aqui em cima, o gerador aqui de 4 valores está funcionando aqui. Então, tem aqui os 4 valores simultâneos. Aqui eu faço seleção. Então, seleciono aqui o de 0. Segundo esta lógica aqui de seleção, que eu peguei o 0 aqui, que é 0%. O próximo aqui, que é o de 33%. 1 quarto. Aliás, é 1 terço de data cycle. Agora, vamos para o terceiro aqui, que é 2 terços, 67% de data cycle. E agora, o último aqui, que é 100%. Ok. Então, para que ele funcione corretamente, a velocidade aqui, ou de transição aqui, no contador anel, ela tem que ser muito menor do que a velocidade aqui, ó, de geração do PWM. Isso aqui nós já comentamos lá na teoria. Vamos agora para o de 5 valores. Ok. Aí está. Então, é só você ir acrescentando, né? Você vai acrescentando aqui, ó, é, flipflops aqui no contador Johnson, interrompido, e flipflops aqui no contador anel. E aqui, é, uma porta índica de duas entradas aqui, ó. E a orc vai juntar tudo aqui. Então, não há mais nem muito o que discorrer. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o 0% ou 0 quartos. Aqui nós temos 25% ou 1 quarto. Aqui nós temos 50% ou 2 quartos. Aqui nós temos 75% ou 3 quartos. E aqui nós temos 4 quartos, 100%. Fica aceso o tempo todo. Ok. E agora vamos para o último, que é o de 6 valores. Pronto. Aí está. Não cabe aí na tela, né? Acaba dando uma cortada aí. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui a visualização. Pronto. Então, vamos lá. Olha lá. Então, aqui eu tenho 0% ou 0 quintos. Aqui eu tenho 20% ou 1 quinto. Olha lá, dá para ver o PWM aí. Aqui eu tenho 40% ou 2 quintos. Aqui eu tenho 60% ou 3 quintos. Aqui eu tenho 80% ou 4 quintos. E aqui eu tenho 100% ou 5 quintos. Ok. Pronto. E estamos encerrados. Então, lembrando que isso aqui é apenas uma sugestão, porque você pode construir esses dois contadores aqui das mais variadas formas. Você pode usar contador canônico ali, codificado ali e tudo mais. Então, a quantidade de opções é muito grande. Então, nós não nos propomos aqui a mostrar todas elas. Mostramos apenas aquelas que são mais didáticas. Aqui para o estudante que está iniciando-se aqui no conteúdo. Mas tem formas até mais eficientes. A forma canônica, eu até acho que é mais eficiente de fazer isso aqui. Só que a forma canônica não é tão simples de observar aqui. Então, pessoal, vamos ficando por aqui e nos encontramos no próximo capítulo. Até mais, meus amigos e tchau.